E aí galera, Riana aqui do canal Maquilândia mais uma vez com vocês e dessa vez vamos trazer um vídeo muito especial. É um vídeo especial para mil inscritos. É isso aí galera, atingimos a marca de mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, estamos muito felizes mesmo. É uma satisfação imensa chegar a mil inscritos e devemos tudo isso a vocês galera, que participam, que comentam, que dão a sua opinião. Muito obrigada mesmo, de coração. Galera, eu quero agradecer mais uma vez, a gente está muito feliz mesmo por ter atingido mil inscritos. Vamos seguir em frente, nossa nova meta aí é 5 mil inscritos, a gente vai estar melhorando cada vez mais e mais para trazer um conteúdo mais bacana para vocês e mais interativo. E aí galera, aqui é a Ravena, queria mandar um abraço para vocês. Falou galera, valeu. Muito obrigado galera, mais uma vez. E lembrem-se, vocês são OP.